Você é maravilhoso, Senhor! Só no amado Igreja de Pampas, Senhor, amém? Amém! Queria falar aqui em nome do Grupo Vida e em volta aos casados, onde isso para sempre. Queria pedir a Deus que abençoe a vida do pastor, que é do coração e dos sentimentos. Que Deus venha, já que é um culto de ações de graça, que Deus venha realizar os desejos e sonhos que a oração pede, realmente pela família, da Silvia, que juntamente, né? Então quero pedir a Deus as bênçãos dele sobre a vida de vocês, de coração a gente fala em um dos dois grupos. E eu queria deixar aqui para o irmão Gesiel e o irmão Samuel se aproximar aqui para entregar para a gente, é uma lembrança pequena, mas é de coração, para ele, para o Senhor Gesiel, em nome do Grupo Vida. Aleluia! Obrigado! Aleluia! Obrigado! Irmão Samuel, em nome do Grupo de Casais. Para não ficar só em minhas palavras, quero deixar que o versículo Bíblico se encontre em Salmos. No Salmo 121, no versículo 7, que diz O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém! Glória a Deus! E o Focão de Casais vai agora com a oportunidade se aproximar. Graças a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Focão de Casais, unidos para sempre, cumprimentos de nosso companhia. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! E o Focão de Casais, Amém. Se o teu esconderijo está sendo coberto pelas águas Se os teus montes começam a desmoronar Se o teu coração quebrar de tantas mágoas Só chora com a tempestade sem parar Se a tua cama é tão curta que não dá pra se detar Se o teu cobertor é tão estreito que não dá pra se cobrir Se a tua aliança foi com a morte e com o inferno A solução a Jesus está por perto Se a tua aliança foi com a morte e 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 com o inferno A solução a Deus está por perto Se a tua aliança foi com a morte e com a morte e com a morte e com a violão A solução a Jesus está por perto Me faz dormir em paz Me acordar feliz Jesus é o meu descanso E meu esconderijo Desconto no mais alto A habitação do rei Desconto no mais alto A habitação do rei Me faz dormir em paz Me acordar feliz Jesus é o meu descanso E meu esconderijo Desconto no mais alto A habitação do rei Desconto no mais alto A habitação do rei Me faz dormir em paz Me faz dormir em paz Desconto no mais alto A habitação do rei Desconto no mais alto A habitação do rei Me faz dormir em paz E a habitação do rei Jesus é o meu descanso Jesus é o meu descanso Desconto no mais alto A habitação do rei E a habitação do rei E a habitação do rei Deus é o meu descanso